Aconteceu na terça-feira, dia 17, uma sessão solene no auditório do Campus Avançado Prefeito Walter de Saleitão em comemoração aos 50 anos de existência da UERN. A propositura foi de autoria da vereadora Delquisa Alves Cavalcante. Também se fez presente a presidente da Câmara de Vereadores da Cidade de Açul, a vereadora Elisângela Albano. O diretor Raimundo Inácio, ex-diretores, alunos participaram dessa sessão solene, que representa muito para a existência do Campus Avançado Prefeito Walter de Saleitão aqui na Cidade de Açul. A vereadora Delquisa Alves Cavalcante, autora da propositura para a realização dessa solenidade que aconteceu no Campus Avançado Prefeito Walter de Saleitão, na UERN, aqui na Cidade de Açul, pelos seus 50 anos de existência. Tivemos uma sessão solene em comemoração a essa data. O que foi que a levou a vereadora a prestigiar a UERN nos seus 50 anos com essa solenidade? É, não poderia deixar da Câmara fazer essa homenagem. Eu também, como ex-aluna aqui da UERN, a universidade que faz história no Vale do Açul e região. Hoje nós temos mais de mil alunos. E ao longo da história, nesse meio século, a UERN vem prestando esse serviço, deixando o seu legado, com educação de qualidade, apesar que é uma universidade pública, mas é uma universidade hoje que faz história no Açul e região. Então, assim, é uma alegria muito grande a gente estar aqui e poder compartilhar esse momento ímpar da nossa história. A universidade que hoje tem sua autonomia financeira, a universidade que abraça os alunos de outras cidades. E a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem à Câmara, de reconhecer essa prestação de serviço em formação do cidadão, na formação do profissional, e não só como profissional, mas também como formação como pessoas. Então, é uma alegria imensa. Eu estive do outro lado como aluna. Hoje eu estou aqui representando o Poder Legislativo. É uma honra, é uma satisfação, é uma alegria imensa de poder estar aqui hoje fazendo essa homenagem. A universidade, o campus, prefeito Walter de Saleitão, em Açul. O diretor do campus avançado, prefeito Walter de Saleitão, Raimundo Inácio, que recebeu uma homenagem direto das mãos da vereadora autora da propositura para a realização dessa solenidade, a vereadora Delquiz Alves Cavalcante. O que é que representa para essa instituição que completa 50 anos de serviços prestados, esse reconhecimento da Câmara de Vereadores? Sem dúvida, a Câmara de Vereadores, até porque a vereadora Delquiz foi a igreja nossa, aqui da nossa universidade, ela tem uma relação muito grande conosco. E o poder público municipal reconhecer a instituição universidade como instituição fomentadora do desenvolvimento, notadamente na formação de jovens, é fundamental. E isso para nós da universidade é muito gratificante, ter esse parceiro, como sempre tem sido a Câmara Municipal, e o mandato da deputada, da vereadora Delquiz Alves Cavalcante, e para nós é muito significativo, é uma honra muito grande para nós, enquanto universidade, receber e ficar essa homenagem para gerações futuras. Ex-diretor do Campos Avançado Prefeito Walter de Saleitão, o professor Augusto César, que também participou dessa solenidade em homenagem aos 50 anos de existência do Campos Avançado Prefeito Walter de Saleitão, da UERN, aqui da cidade de Açú, melhor dizendo. Augusto, o que é que essa homenagem, a divina da Câmara, representa para o Campos Avançado de Açú? Um reconhecimento do trabalho que a UERN vem desempenhando aqui em Açú e nos municípios vizinhos, no círculo vizinho. Então, o reconhecimento da Câmara, da importância da construção, do conhecimento, dessa divulgação, da formação de profissionais competentes, criativos, críticos, para exercer a sua cidadania na nossa sociedade, e também a produção de conhecimento e divulgação, esse conhecimento para uma sociedade mais sustentável, tanto aqui na nossa região, como também no país. Inclusive, o Campos atende alunos de várias cidades aqui, cinco vizinhas, desde Macau até Santana do Matos, Lages, Jucurutu, a importância do Campos para a região. Exatamente, na formação desses profissionais, entendeu? Então, a gente tem uma importância muito grande, porque a maioria dos nossos egressos, eles atuam nas escolas, tanto como professores de geografia, professores de inglês, de língua portuguesa, atua também na sociedade, de forma, em pequenas empresas, criando pequenas empresas, enfim, no comércio. Então, nós temos uma importância muito grande nessa formação de profissionais competentes para atuarem na nossa região.